Ok, estamos de volta com o RVC Esportes, como eu falei, rodada das mais importantes do Campeonato Brasileiro. Faltam apenas três rodadas, para o Palmeiras faltam duas, até porque na quarta-feira o Palmeiras deu aquele vexame todo, perdeu para o Grêmio e agora está numa situação complicadíssima. Para o Verdão, como sempre, a mesma historinha de sempre, duas vitórias levarão o Verdão agora não mais ao título, mas sim somente a Taça Libertadores. Então continua repercutindo aquela confusão toda envolvendo os zagueiros do Palmeiras, o zagueiro Maurício e o atacante Obina. O Maurício tem 20 anos, pediu desculpas, disse que no intervalo no vestiário já havia pedido desculpas a Obina, mas na verdade a diretoria resolveu afastar os dois jogadores. O assunto principal é a crise pelos lados do Palestra Itália. Na verdade a informação que corre é a seguinte, o Cipulo, que é o diretor do Palmeiras, no vestiário decidiu punir os jogadores e tem uma conversa que desde o empate do Palmeiras contra a equipe do Esporte, já havia uma parte da diretoria que iria demitir o Muricy. Então tem gente que quer tirar o Muricy, quer manter o Muricy Ramalho, mas ele está prestigiado totalmente pela diretoria do Palmeiras. Então a pergunta é a seguinte, Obina e Maurício ficam ou não? O Palmeiras tem dois jogos para tentar a vaga para o Libertadores. E a torcida do Palmeiras ontem foi ao aeroporto, tentar conversar com os jogadores e levar o Pipoca para jogar para os caras. Pipoqueiro, Pipoqueiro, mas na verdade saíram por outro setor, pegaram o ônibus e ninguém viu os jogadores do Palmeiras que estão fugindo dos seus torcedores. Já pelo lado do Santos, pelo lado da Vila Belmiro, o Santos quer encerrar o campeonato de forma digna. O time não cai, mas também está difícil até uma vaga para a Sul-Americana. Então o Santos tem mais dois jogos nesse campeonato brasileiro. Luxemburgo planeja o time se ficar para o ano de 2010. Já o Corinthians tem aí o seu final de ano. O Corinthians não está preocupado com o campeonato brasileiro deste ano. Já encerrou a sua participação, tem mais dois jogos e na verdade três jogos. E o mais importante não é nesse final de semana, e sim na próxima semana quando o Corinthians vai enfrentar o Flamengo. Quem sabe se o Flamengo ganhar do Goiás no final de semana, aí sim o campeonato vai pegar fogo. E o Corinthians e Flamengo vai ser um grande jogo de futebol. Pelo lado do São Paulo, o Tricolor vai enfrentar neste final de semana o Botafogo. No Maracanã, aliás no Engenhão, com atenções voltadas para o Flamengo que vai jogar logo mais à noite. Se o São Paulo vencer os três jogos, será campeão. Como já foi falado, Borges, Jean e Dagoberto estão suspensos para esse jogo e para a próxima partida também. O diretorio tentou mexer, não conseguiu e o técnico de São Paulo destacou o seguinte. São Paulo tem que entrar em campo, jogar futebol e vencer. Por falar em rodada, confira aí os jogos deste final de semana em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Além da derrota do Palmeiras, a 36ª rodada continua nesse sábado com o Corinthians e Náutico jogando no Bacaembu. O Atlético Paranense recebe o Cruzeiro, o Santos joga contra o Coritiba, o Santo André joga contra o Havaí, o Sport recebe o Fluminense, o Botafogo joga contra o São Paulo, o Flamengo recebe o Goiás, o Vitória recebe o Barueri e o Atlético Mineiro recebe o Internacional. Com a derrota do Palmeiras, a classificação ficou assim. O São Paulo em primeiro com 62 pontos, o Flamengo em segundo com 60. O Palmeiras agora caiu para o terceiro lugar com 59 pontos, seguido do Internacional com 56. O Atlético Mineiro também tem 56, o Cruzeiro 55, o Havaí tem 53, o Grêmio 52 e o Goiás 50. O Corinthians com 49 pontos, vem em décimo lugar. O décimo primeiro é o Barueri com 48, depois o Santos tem 45, o Vitória tem 44, seguido do Coritiba também com 44, o Atlético Paranense tem 43 pontos, o Botafogo 41. Na zona de rebaixamento ainda o Fluminense com 39, o Santo André tem 35 junto com o Náutico e por último o Sport com 31 pontos. Vale lembrar que tem a briga também pelo rebaixamento, quem vai descer, quem vai ficar, é um campeonato que tem emoção em todas as pontas, em cima, no meio e também na parte de baixo. Como nós falamos, no último final de semana e na quarta-feira foram datas reservadas para a FIFA, jogos vales preliminatórias, né, pela repescagem, tanto sul-americana como também europeia. Passada essa euforia, já definidos os times que vão à Copa, os campeonatos continuam rolando e com muitos jogos pela Europa. Destaco o Júcio Mara Ruda. Alô Gil. Muito bem, João Carlos e amigos da RVC Esportes, estou de volta para falar do futebol internacional. Destaque nesse sábado para duas partidas do Campeonato Espanhol. O Atlético Bilbao recebe o Barcelona e o Real Madrid recebe o Racing. Lembrando que na semana que vem teremos o grande clássico Real Madrid e Barcelona agitando a terra das touradas. Também teremos nesse final de semana o Campeonato Inglês. O Chelsea recebe o Wolverhampton, o Arsenal joga fora de casa contra o Sunderland, o Manchester United recebe o Everton, mas o destaque da rodada é o jogo Liverpool e Manchester City. O time de Robinho e Tevez visita o Liverpool dos brasileiros Fábio Aurélio e Lucas. Pelo Campeonato Italiano, no sábado a Internazionale abre a rodada contra o Bolonha. No domingo o Milan recebe o Caller e a Juventus fecha contra a Udinese. No domingo teremos também o Campeonato Alemão. O destaque será o clássico entre Bayern de Munique e Bayern Leverkusen. Essas serão as partidas que vão destacar o futebol europeu. Vocês viram no Campeonato Espanhol, Italiano, Inglês e Alemão. Na segunda-feira estaremos de volta com mais informações. João Carlos, bom final de semana para você e para todos do RVC Esportes. Ok, valeu Gil, muito obrigado. Lembrando que nós estaremos juntos nesse final de semana, destacando também o futebol amador de Pidamangaba. Na segunda-feira você confere aí as informações da grande final do Campeonato da Primeira Divisão. Aliás, em relação a esse campeonato, o Éder que vai apitar o jogo, o árbitro do jogo, foi aquele mesmo que na quarta-feira ele acabou expulsando o Obina e expulsando o Maurício. Então já é um prate aqui em Pidamangaba na Copa Regional. E agora também nos campeonatos promovidos pela Liga, temos árbitros de renome internacional apitando a partida. Quem sabe no final de semana a gente vai conversar com esse árbitro, vai falar não só sobre o jogo do Palmeiras, mas sobre as polêmicas e arbitragens do futebol brasileiro. Estamos agendando e com certeza no final de semana a gente vai bater um papo legal com o árbitro do jogo entre tipês e bandeirantes na final do Campeonato Amador, que você vai conferir segunda-feira aqui no RVC Esportes. No mais, bom final de semana, muita bola rolando, muito esporte e até segunda-feira. Música 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 Música